A cooperativa de crédito está localizada na região central de Saudade do Iguaçu. O roubo foi na tarde desta segunda-feira e tudo começou no estacionamento da agência. As pessoas chegaram no veículo, no Gol Verde, e na frente do banco já tomaram o gerente do banco que estava no Corolla, chegando à agência bancária. Então, nesse momento, entraram à agência bancária todas as pessoas, cinco pessoas, os dois que estavam no Corolla, mais os três elementos do Gol. Até então, um elemento que estava nesse veículo, o Gol, achávamos que era uma terceira pessoa do Iguafe que estava sendo obrigada a participar da situação, mas depois, com as informações que conseguimos colher, levantamos que ele fazia parte do crime. Então, era um dos elementos envolvidos nessa situação, que acabamos, inclusive, prendendo ele na sequência. Então, com as informações da equipe de Saudade do Iguaçu e Sulina foram até o local, fizeram o cerco à próxima agência bancária, onde ocorreu na saída desse pessoal um confronto armado naquele momento. E isso obrigou cada um a fugir por um lado. Então, houve um cerco realizado na região, aqui, a parte urbana de Saudade do Iguaçu, e um outro elemento que tomou um veículo na rua e fugiu para o lado de Rio Bonito do Iguaçu, no assentamento. Com a informação, a polícia mobilizou outras equipes na tentativa de localizar os envolvidos. Aceliamos o plano de defesa do terceiro batalhão, que é uma forma adequada, através da polícia militar, para esse tipo de situação, aonde conseguimos, daí, realizar o cerco nesses pontos, e um deles. O cerco durou a noite toda, aonde conseguimos prender um elemento e recuperar o dinheiro, a prender do colete e recuperar do veículo Corolla. Nesse outro ponto, está um bloqueio ainda realizado na região de Rio Bonito do Iguaçu, que está sendo realizado esse cerco naquele local. O montante foi recuperado. Foi tirado daí do que estava ali próximo às pessoas ali no atendimento, e o dinheiro que foi fornecido ali do cofre que tem em uma das antessalas ali. Então, foi o dinheiro que foi retirado, gerou um montante de 157 mil reais ali, que foi recuperado pela polícia militar. Juntamente com o colete, que era utilizado pela segurança, e uma arma também utilizada pela segurança, que também foi recuperada pela polícia militar. A polícia faz uso de tecnologias avançadas nesta ação. Utilizamos drone, sistema termal, helicóptero da polícia militar, para tentar localizar esse terceiro elemento que está ainda foragido. Então, tivemos um veículo recuperado, um apreendido com os elementos, um outro veículo que foi utilizado por essa pessoa, já foi liberado, inclusive, pela pessoa que estava com esse veículo. E agora estamos procurando uma das armas que deve ter ficado no mato, no local onde esse elemento com o dinheiro fugiu. E estamos agora procurando esse terceiro elemento, com o apoio de várias forças da polícia militar da região oeste e sudoeste, bem como batalhão de policiamento especializados do estado do Paraná, para que a gente consiga tentar localizar essa pessoa foragida. Os suspeitos têm passagens pela polícia. Um desses elementos, quando tivemos a primeira informação, já o identificamos devido a ter sido preso há dois meses atrás com três armas de fogo. O outro elemento tem algumas passagens que estão sendo procuradas, tem várias passagens por outros delitos de menor potencial, que já ocorreram aqui na região de Saudade do Iguaçu e Sulina. Então já era conhecido os policiais, então ficou mais fácil a identificação desse, que é o elemento que está sendo ainda procurado na região de Rio Bonito do Iguaçu. A polícia pede ajuda à população, em especial de Rio Bonito do Iguaçu, para localizar o terceiro envolvido no roubo. O senhor pode passar alguma característica, talvez uma vestimenta que ele tivesse, até mesmo que a população pudesse ajudar a informar? É, no momento da situação que nós temos, ele estava de calça jeans clara, uma botina e uma camiseta escura. E no momento ele levou do veículo um chapéu que estava utilizando. Provavelmente ele não deve estar mais com arma de fogo, ele deve ter escondido no local, mas é as vestes que ele estava utilizando naquele momento. Pronto. Justo. Para nous.